Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Uma suposta cobrança teria acontecido novamente na hierarquia do Complexo de Israel na zona norte do Rio de Janeiro, reduto dominado pelo Terceiro Comando Puro. Dessa vez, um criminoso que seria considerado um dos frentes nas Cinco Bocas, a TCP, em Bras de Pina, conhecido pelo vulgo de artilheiro, teria caído no tribunal do tráfico da sua facção. Corre nas redes sociais o boato que ele teria desentendido com o chefão da Parada de Lucas, o Peixão, e durante uma reunião, teria batido de frente e xingado o seu superior no tráfico. Após o ocorrido, foi sentenciado à morte, como qualquer criminoso que desrespeita a ordem do chefão. Além de aparecerem denúncias que o mesmo estaria sempre drogado e bêbado no seu plantão, desrespeitando os moradores da cidade alta e Cinco Bocas. Se confirmado, com a morte do traficante artilheiro, seria mais um de alta hierarquia que caía no tribunal do complexo de Israel, assim como os traficantes Mia e seus seis seguranças, além do antigo braço direito do peixão, o bandido de vulgo Dino, que também teria caído no tribunal da Parada de Lucas e nunca mais foi visto.